É uma combinação cativante de qualidades que serão familiares aos fãs de outros trabalhos de Robinson, incluindo a coleção de ensaios que inspirou Everettine Stresh. Sua voz doce e atrevida é a maior força do programa, emprestando-lhe a vibração ensolarada e descontraída de uma sessão de conversa com seu amigo mais engraçado e engraçado, embora nem sempre seja claro. Nos cinco episódios de Meia Hora enviados aos críticos, o que exatamente Robinson e sua equipe, que inclui o produtor executivo Jonathan Grove de Black Kiss. Querem dizer com isso, Everettine Stresh encontra a Febe prosperando, mais ou menos, no Brooklyn. Felizmente solteira em uma cidade cheia de pessoas ansiosas para se misturar, ela raramente tem poucas façanhas interessantes para compartilhar em detalhes sinceros. No estilo Keri Bradshaw, em seu podcast de sucesso, junto com suas reflexões sobre dinheiro, imagem corporal, política e tudo mais. Seus melhores amigos incluem seu produtor pragmático, Malika, Tokarra Cash, e seu excêntrico colega de quarto, Michael, Moses Storm. Ela também é muito próxima de Jaiden, Jordan Carlos. Apesar do grande abismo entre sua abordagem barata e hedonista da vida, e a vida familiar de classe média alta que ele desfruta com sua esposa socialite que virou professora, Jesse, né qual for. E, é quase isso. Everettine Stresh tem uma estrutura vagamente serializada graças à corrida política de Jaiden e ao romance meio proibido de Febe com Hamilton. Brandon J. McLaren e as ruanadas sobrepostas dos irmãos servem oportunidades para espetar tudo, desde culpa dos pais até cultura de tênis e bem-intencionados. Gentrifiers. Nesta casa, acreditamos que vidas negras importam, e que todo mundo faz cocô, anuncia um casal branco para visitantes inesperados. Mas as parcelas individuais tendem a se concentrar em pequenas travessuras sobre grandes reviravoltas ou grandes declarações culturais. E são mais agradáveis, quando estão apenas deixando os personagens serem bobos. Everettine Stresh. É uma entrada em um amplo conjunto de programas recentes, que adotam abordagens totalmente diferentes da questão das mulheres crescendo em uma sociedade que parece não ter certeza do que fazer com elas. Um desses programas, Single Drunk Femali, também no Freifor, parecia seguro de seu tom e personagens desde o início. Everettine Stresh é menos estável, definindo Febe muitas vezes através de relacionamentos e problemas em vez de qualidades intrínsecas, e dando aos que acercam uma única nota para tocar. Seu irmão é um nerd, enquanto sua esposa, interpretada por Neco Cafor, é tensa e assim por diante. Totalmente apaixonada um dia por um pedaço deslumbrado de Christian Dior pendurado no armário de um empregador, Ada decide colocar todas as suas fichas em uma cesta de alta costura, Dior ou Morra tentando. E assim ela leva as economias da vida direto para a fonte, pronta para bater na porta do ateliê e levar para casa o vestido dos seus sonhos, em dinheiro. O diretor Anthony Fabian, trabalhando a partir do romance de 1958 de Paul Galico, transformou esse enredo básico em um cativante fio de realismo mágico, apresentando um ajuste de Londres e Paris iluminado pelo palco para um musical dos anos 1950. Robinson é fácil de torcer, e seu carisma e habilidade como performer fazem as cenas funcionarem tão bem quanto podem. Mas para que Everettine Stresh tenha um longo prazo, ele precisa encontrar o lastro para seu niilismo, ou pelo menos melhores evidências para isso. A posição declarada do programa de que o mundo ao redor de Febe incontestavelmente é uma porcaria em cada detalhe me lembrou, Daria, uma série da MTV que eu amava na minha juventude, e uma que Febe Robinson falou no passado. Nessa série animada, o personagem título tem um bom mote para todos que conhece. Febe, personagens cuja hipocrisia exagerada, vaidade ou estupidez os torna maduros para uma queda. Este show é franco e real sobre certas coisas insolúveis na vida de Febe, a dor e o estresse da dívida do consumidor, como é a rivalidade entre irmãos. Mas quando ela encara o mundo de frente, ela está enfrentando um bando de tigres de papel.